Fala, rapaziada de Mais Esportes, eu tô aqui com o Xotana trazendo o menino pra dar o furo pra vocês, um spoilerzinho do furo aqui, ó, no meu peito. E aí, Xotana, tudo bem? E aí, Kaique, e aí, pessoal que acompanha Mais Esportes, a gente traz uma informação exclusiva pra vocês aí sobre o futuro da Miners, o futuro da Cade, o futuro de um novo time aí que tá surgindo. Legal, cara, legal. Pode começar a contar pra gente que história é essa aí? Como todos vocês já sabem, as negociações ali com a Miners estavam acaloradas aí dos últimos tempos, nas últimas semanas, tinha a MBR, ou MBR, né, na disputa, no páreo ali, chegou a VivoCade também no páreo pra voltar pro CBLOL. E aí, surge uma outra organização, a Stars Horizon. A Stars Horizon é uma organização que tem dois anos de existência apenas, são no CSGO, no Free Fire, na Série A do Free Fire. Eles atuavam no Valorante Feminino, eu vou trazer essa informação um pouquinho mais pra frente, e também eles atuam no Valorante Masculino, que são modalidades do ecossistema da Riot Games. Então, é uma organização conhecida ali pela Riot, já tem todo um... Histórico, né? É, todo um networking. E eles são gerenciados pelo Grupo Stars, que é uma companhia bastante conhecida aí no ramo das apostas esportivas e também no cenário de pôquer. Inclusive, agora falando sobre a operação pra eles entrarem no CBLOL e tudo mais, por conta dessa operação, de todos esses movimentos que eles estão fazendo pra entrar nas franquias do CBLOL, o elenco feminino de Valorante foi movido pro banco de reservas, então elas estão abertas a negociações. E segundo o que foi falado, segundo o que o Mais Esportes aqui apurou, essa decisão de mover as meninas pro banco de reserva foi muito por conta dos gastos e tudo mais, pra alocar todos esses recursos na informação que vem agora, que é que a Stars Horizon está com negociações bem avançadas pra comprar as operações da Cade. Ou seja, as duas organizações se uniriam e comprariam a vaga da Miners pra próxima etapa do CBLOL. E o provável nome dessa junção será Vivo Cade Stars, que já é uma tag bastante conhecida aí por... Pra quem tá no LoL há muito tempo, né? Já conhece a Vivo Cade como Cade Stars, né? Exatamente. Caso realmente feche essa negociação, teríamos de volta essa tag aí, Vivo Cade Stars, que, pô, como você disse, é algo que... Quem tá no LoL há bastante tempo já conhece, já sabe o que foi, o que é. Inclusive, quando a Cade usava Cade Stars foi a época do Ingrid, do Suno, que eles chegaram, dominaram o Brasil, foram campeões ali na primeira etapa de 2014. E a ideia de manter o nome de Cade e não trazer Stars Horizon ou qualquer coisa do... ou fazer um rebrand completo, é porque eles sabem da bagagem que a Cade tem, da história que a Cade tem no LoL, nos esportes eletrônicos. Então, a ideia é manter as raízes. Segundo a informação, o anúncio deve ser feito até o final desse ano e complementando as organizações envolvidas nessa reportagem. Ainda não retornaram a mais esportes. Até o fechamento dessa matéria, né? Os lados ainda não responderam o seu contato, né? Sim, os lados ainda não me responderam. Tive contato com a Miners. A Miners me respondeu, falou que não tinha informações pra me dar e nem poderia ajudar nessa apuração. Já a Vivo Cade ainda não me respondeu. A Stars Horizon ainda também não respondeu. Então, quando eles responderem, os posicionamentos estarão na matéria atualizada. Mas é isso, basicamente é isso. Provavelmente teremos Vivo Cade Stars no CBLOL do ano que vem. Fora isso, o Fluxo também entrando. Então, duas novas organizações entrando nas franquias do CBLOL vai pegar fogo essa janela de transferências, Caí. Só deixando um recadinho pra vocês que na descrição tem um link ensinando vocês a criar uma conta na Rivalry e dobrar o seu primeiro depósito em até R$500. Na descrição tem o link. Você vai saber tudo o que você precisa saber pra começar a apostar, beleza? Lembrando aí, rapaziada, você que tá assistindo, na descrição vai ter o link da matéria. Então, caso você queira acompanhar as atualizações e respostas dos times, vai colar lá que o Shotana vai manter atualizado, beleza? Como você disse, Cade no CBLOL. Cara, assim, é o que muito torcedor pede, né? Acho que é o time de maior torcida que está fora, digamos assim. Exato. Um time muito histórico no nosso cenário. Eu tenho essa camisa aqui porque eu trabalhei lá, inclusive é um time que eu tenho um carinho muito grande. Vai ser muito legal ver eles de volta. Eduquim, mandou bem, hein? É, cara. E a Cade aí teve um sucesso muito grande depois que eles foram negados nas franquias. Parece que fez bem pra eles, né? Exato, exato. Foi campeão da LBFF5, foram campeão no Valorant, representaram o Brasil no Master de Valorant. Então, a organização pegou uma casca, ganhou mais reconhecimento do que ainda tinha. Então, bem interessante essa volta aí. Tô bem curioso pra ver como vai ser esse elenco aí que eles pretendem montar, como que vai ser essa fusão de fato. Lembrando, gente, quando a Cade virou o Cade Stars lá no passado, é porque eles contrataram várias estrelas pro time, né? Por isso daí que vem o Stars. Será que agora, pra essa segunda jornada aí no LoL, eles vão trazer novas estrelas? Vai ser um time mais tranquilo? Vai ser um time só de gente absurda? Vão trazer coreanos? Porque, pra quem não sabe, foram os primeiros a trazer coreanos pro Brasil. O Eduquim foi o primeiro... Pioneiro, né? O primeiro cara que trouxe no mundo, que começou com os importes de coreano. Então, não sei. Acho que toda essa polêmica aí que teve com os coreanos, esse split pode dar uma pegada. A CPI, né? Só esperando daqui a uns meses pra saber. É, porque a CPI dos coreanos tá rolando aí, né? Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Era isso que a gente ia trazer pra vocês. Deixa o comentário aqui embaixo o que você acha da volta da VivoCade pro CBLOL, né? Agora a VivoCade e Stars juntando com a Star Horizon. Deixa o seu like, se inscreve, comenta aí que ajuda o nosso trabalho. Eu sou o Kaique, tô aqui com o Shotana. Dá um tchauzinho aí, Shotana. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, rapaziada. A gente vai trazer muito mais informações aí de janela. Tá chegando a hora, então acompanha a gente aí. Fica ligado no meu Twitter e no Shotana pra mais notícias. Tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti